Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente vai estar jogando The Jackbox Parry Pack 10, mano, ou 10, né, pros brasileiros aí. Enfim, simplesmente é um jogo que você compra uma vez e pode jogar, mano, semana pra 10 amigos jogar com você, eles não precisam ter o jogo, você manda um linkzinho ali, ó, vou explicar melhor. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e eu queria agradecer a equipe aí, né, Telgames por mandar esse jogo, né, tá em beta ainda, mas a gente já recebeu aí, muito obrigado. E é isso aí, gente, vamos pra gameplay de uma vez aí, pra vocês entenderem, o The Jackbox Parry Pack 10, ó, vou começar o jogo aqui agora. Eu já botei uma outra tela aqui embaixo da minha webcam, porque eu tenho que entrar numa página da web também, tá? Tá, tô tocando uma música aí meio alta, né, então, e eu vou jogar com o Hiro, salve Hiro! Miau! Miau! Tá, eu só tenho que baixar um pouco o volume. Tá, deu. E aumentar o... O som do Hiro, agora sim. Deixa um pouco a música, né, que se não... Deu. Bom, a gente vai tá jogando, então, o Dodô Remy, mano, que é simplesmente de música, mas tem alguns jogos. TKO 2, Time Jinx, que é de perguntas, né, é o que eu não falei, ó, faça camisetas estranhas. E eles que lutem. O Fixie, arrume mensagens de texto dos outros. Fixie Texts. O Dodô Remy é um jogo de música, afinal, é tipo um Guitar Hero, eu testei antes. E o Hypnotorious, que daí, ó, trabalha uma equipe e identidades secretas. Mano, todos parecem ser bem legais. Mas, mas a gente vai jogar o Doremi. Como é que funciona esse jogo? A gente vai entrar aqui agora e eu vou mostrar pra vocês, beleza? Ó, simplesmente, vocês vão ver que quando entrar no jogo que eu selecionei, vai ter um código lá em cima e vai mandar você entrar no sitezinho que tá ali, ó. Ó, jackbox.tv. Aí você pode mandar pra até 10 amigos, ó. Escolhi uma música, né, eu vou escolher uma música. Essa interface do fundo, eu fico pra mim. Ó, rime o seu barco, base, não sei o quê. Eu posso escolher, tá ligado? Ó. Mas antes, tá ali, ó. Vá para o Jackbox TV e insira o código da sala. O-A-P-L. Bota aí, Hiro. Ó, vocês vão ver. Olha, o-A-P-L. A Fon tá botando ali, ó. O-A-P-L. Eu já botei jogar, ó. Entrei. Tudo certo. Eu posso tentar escolher a música, mas não quero. Vou selecionar a música. O que mais que vocês estão vendo ali, ó. O que eu tô fazendo, ó. Tô selecionando nos negócios, tá, gente? Eu posso escolher, ó. Fácil, difícil. Beatbox. Como é que funciona, ó. É no teclado. Isso é difícil, rapaz. Isso é difícil. Vamos escolher outra música. Aqui, ó. Bossa da... Não, não. Peraí, hein? É que dá para ver os instrumentos ali, ó. Vamos jogar isso aqui. Selecionar a música. Vamos ver como é que vai sair, ó. O Healus selecionou... Caraca, flauta... Violino. Vamos ver como é que é. Nossa, isso aqui é difícil. Violino. Nojinho. Dá uma, dá para personalizar as teclas. Deixa eu ver uma tecla que fica boa. Bip bop? O que é isso? Eu posso. Eu posso personalizar. Pronto. Buzina grave. Grave. Buzina... Meu Deus do céu. Corneta intestinal. Essa é boa, mano. Caraca, mano. O baixo também parece ser legal. O baixo hesitante, ó. Tá, vamos nessa. Cara, é isso, mano. Eu vou com todas as minhas forças aqui, Rio. Salve, salve. Nossa, como é que eu consigo... Não sei, mano. Só bora. Como é que eu consigo cinco dedos em uma mão só? Ao mesmo tempo. Vamos lá. Toque, toque, toque. Toquei, toquei. Nossa. D, F, G, H, J... Caraca. Vamos lá. O que a gente consegue fazer? Aí, errei tudo. Esse aqui está giro, né, mano? Então eu estou... Tudo perfeito. Meu Deus do céu. Nossa, só perfect. Ai, eu tentei, meu Deus. Eu bugo a minha mente, esse bagulho. Nossa, eu errei ali porque eu não... Nossa, eu errei. Eu pensei demais. Ótimos. Ah, perdi meu perfeito. Eita. Perfeito. Eu meti vários perfect. Vamos ver quem vai ganhar, gente. Mas simplesmente é assim. Nossa. Cara, ia ser legal se fosse guitar hero isso aqui, mas... A música eu deixei baixinho. Eu só estou ouvindo o baixo hesitante. Olha isso, mano. Perfect, perfect, perfect. Errei. Só porque eu falei. Vai, fala aí, vai, vai. Fala de novo, vai. Meu Deus. Acabou? Não? Tem mais? Acabou, acabou. Vamos ver. Agora, gente. É simplesmente assim, ó. Os pássaros estão se preparando para reproduzir o seu show. Rafa tocando baixo hesitante. Olha que delícia. Hiro tocando violoncelo dedilhado. Ai, que bonitinho o Hiro ali, ó. Os pássaros estão se preparando para reproduzir o seu show. Vamos pular o tab aqui, né? Caraca, Hiro. Eu te macetei, meu filho. Olha aqui, ó. 75% de acerto, hein? Ih, rapaz. Não tenho muita conta de motorpeço não, viu? Você está maluco, mano. O cara é profissional, né? Vamos, vamos, vamos mais uma. Revante, revante. Só mais uma, só mais uma. Deixa eu aumentar um pouquinho o som. Compostor, Jackbox. Vamos tocar o Jackbox, né, moleque? Tomara que tenha guitarra. Eu quero um som. Black in black. Gargaria. Não, bateria. Nossa senhora. Já era, bateria. Prepare-se para cinco minutos. Agora é a conta de agressiva, então toque junto. Toma. Nois. Nossa, essa vai ser... Essa vai ser difícil. Deixa o like, gente. Pelo amor de Deus. FGHJ, tá. Nossa, é difícil mesmo, hein? Cacete. Eu estou bugado, meu amigo. Meu amigo, esse aí, Pidão Lúcio da Fete me deu a voz. Meu Deus do céu. Não, errei. Nossa, é muito difícil a bateria. Meu Deus do céu. O que eu fiz da minha vida? Nossa, Hiro. Nossa. O que eu fiz o meu? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixa eu abrir os abraços. Nossa, vai ser de um sharing up isso aqui. Não dá não, meu filho. Não dá não. Muita tecla. Nossa, acabou? Não dá. Muita tecla. Caracoles, o que foi isso? Gente, isso foi difícil. É muito, tu tecla por vezes. Calma lá, amigão. Vira aí. Ó, tocando o José. O que que tu tocou o José? Sei lá, meu. Foi aleatório. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? Ô, eu estava no difícil e tu estava no médio, cara. Se aquilo é o médio, o difícil eu não quero nem ver. É isso que eu te falei. Que horror. Nossa senhora. Gente, pelo amor de Deus, né? Quem foi que ganhou? Ah, foi que ganhou, né? Pelo amor de Deus, gente. Muito obrigado. Pera aí, deixa eu só tirar aqui que deve estar estourando o som. Agora sim. Deixa eu só fechar aqui. Calma lá, calma lá. Ai, papai. Hiro? Hiro? Hello? 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 O que você achou do jogo, meu filho? Você gostou? É uma proposta diferente, mas eu curti, mano. É diferente. Tudo que é diferente no início, às vezes fica mais obedos, né? Mas tem vários outros modos de jogo. E é isso aí, Hiro. Obrigado por participar aí. Eu só não consigo clicar cinco teclas por vez, meu ciro-bubuca. O nosso neurônio ali não tá sincronizado ainda nesse jogo. Mas, gente, muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Então, valeu, valeu e fui.